Um brinde à torrada hipster. É, esse cenário todo hipster onde a gente tá agora aqui, olha, cheio de cupcake, de quadrinho. Não sou contra, eu sou a favor, cara. Eu acho que o hipster tornou as coisas mais bonitas, porém mais caras. Exato. Então essa torrada hoje é feita de pão de milho, que é o pão que... O judeu amassou? O judeu amassou. Esse queijo caro pra caramba e esse presunto que você provavelmente nunca viu na vida. Ou se já viu, você tá no lugar certo. Caros, porém bonitos. Pois é. Esse chegou a hipster. O judeu amassou. 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 Amassou. O judeu amassou. O judeu amassou. O judeu amassou.